Regime de recuperação fiscal suspenso, pelo menos por 120 dias aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações, geograficas a todo mundo aí, todos vocês do outro lado aí, seja você inscrito ou não no canal. Bom, Ed, ontem, né, a noite de ontem aí, dia 13 de dezembro aí, o STF bateu o martelo lá e deu, né, que o Zema tinha pedido, né, esse prazo aí. Por que ele pediu esse prazo? Porque o governo federal acenou lá com, sim, né, eles vão fazer os cálculos, né, calcular lá, ver o que pode ser feito, né, pra auxiliar, né, no pagamento da dívida de minas aí. O governo federal tinha pedido lá três meses, o Haddad pediu três meses lá pro Zema pra fazer os cálculos lá, tá. O Rodrigo Pacheco deferiu, todo mundo já sabe isso aí, né, já fiz vídeos sobre isso aí. E por isso, né, o Zema havia pedido o prazo que encerrava agora dia 20 de dezembro, pra conhecer o STF tinha dado o prazo que era 20 de dezembro pra o governo de minas pagar, né, o júri, não paga cinco anos o júri da dívida aí, tá, que fica bem claro isso, tá suspenso, né, ele deu mais esse prazo de 120 dias aí. Então agora, gente, tem que se aguardar, né, aí por isso que foi, né, e era pra ser voltado hoje lá na Assembleia dos Ativos e Minerais aí, foi suspensa a seleção porque foi, né, dado esse prazo de 120 dias aí pro governo aguardar aí, né, a decisão da União pra ver, né, se... Gente, eu acho que vai dar certo aí, vamos aguardar, né, vamos torcer pra dar tudo certo aí, porque realmente, né, como já sabe aí, o RRF aí, só na cabeça do Zema aqui, daria certo em Minas, né. Gente, eu tenho, né, que dizer aqui, dar o braço e torcer, né. Nesse caso, gente, o Zema não tava errado em prosseguir, né, por isso que eu não fiz vídeo sobre isso aí, em prosseguir lá na Assembleia com o RRF, por quê, gente, eu não tinha certeza, tá, que o STF ia dar o prazo ou não. Bom, na verdade, todo mundo sabia que o STF ia prorrogar o prazo aí, mas o Zema se precaviu, né, disso aí, então, a gente não pode também, né, ele tem que dar o braço e torcer e dizer que ele não está completamente errado em relação a isso não. Por quê? Mas e você? Se, né, o STF não dá o prazo, aí ele tinha, né, vamos, vamos, vamos se pôr no lugar dele, no lugar do gestor aí. Se eu sou o gestor de Minas, né, o melhor gestor do Brasil, vamos, 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 ajeitar aqui, né, sou o melhor gestor do Brasil agora. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho que prosseguir com o meu, meu, a minha, a minha meta aqui, né, se eu penso que isso ia dar certo, então ele prosseguiu lá, tá. Então, eu tô criticando, todo mundo criticou, né, todo mundo sabe aí a postura do governo aí e da prosseguimento, né, o regime de reclamação fiscal, mas ninguém, eu acho, que pensou nisso aí, né. Se fosse você, você faria o quê? Né, o Sindhúrdio, né, eu falo sempre aqui, né, o Sindhúrdio, ele é bom pra apontar o dedo, né, mas a solução, gente, é poucos que dão, né, então, o ponto dele é fácil, eu falo sempre aqui, então, por isso que eu falo, né, quando a gente critica, ah, é, o canal, não sei o quê, ele não tem partido, não sou filiado em nenhum sindicato, tá, então, o que eu trago aqui é a informação, a informação pra vocês aí, a informação verdadeira, né, tenho que trazer a informação verdadeira aqui. Sim, gente, ela vai beneficiar um lado ou outro, isso fica, né, a informação por si é que fala aí, tá, então, não adianta criticar, aí vai fazer uns comentários aqui, né, eu vou lá e deleto tudo, porque não é o intuito do canal aqui de falar sobre isso, discutir sobre política, né, política no canal aqui, não, a gente sabe como é que tá aí, né, a relação da, ultimamente, né, nos últimos quatro anos aí, o que o Brasil se tornou aí com essa briga, né, quem tá certo e quem tá errado, aqui ninguém tá certo e ninguém tá errado, a gente traz aqui a informação correta pra você aí do outro lado. E se você gostou da informação, se foi útil pra você, se é útil pra você a informação do canal, não esqueçam aí, deixa o like aí, ó, peça sua contribuição, não é dia não, calma aí, deixa o like aí, ó, sinta o dedo no like agora aí, isso ajuda demais o canal, né, e também contribui pra que mais pessoas, né, tenham acesso aos vídeos, né, às informações aqui que a gente traz pra vocês aí. Se não for inscrito também, considere se inscrever no canal aí, pra não ficar, não perder, né, que ativar o sininho, não perder nenhum vídeo novo aí, tem informação nova aí, tem muita coisa pra acontecer aí no 24, né, muita coisa boa, esperando, assim esperando, né, e então é você seguindo aí o canal aí que você vai ficar por dentro de tudo aí, beleza? Um abraço pra todo mundo aí, e nos vemos aí nos próximos vídeos, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.